Salve, amigos do Gran Turismo! Estamos aqui falando a respeito do World Tour de Tóquio, mais exatamente da revelação aí do Jaguar. Na quarta-feira eu fiz um vídeo falando sobre o que a gente poderia esperar a respeito do Jaguar Vision Gran Turismo, e chegou a sexta-feira, já foi, apareceu aqui, tudo bonitinho, assistam ao lançamento do novo e renomado Vision Gran Turismo, seguido por uma corrida de exibição estrelada por ele, já botaram o pessoal pra correr lá, literalmente, e também tem o vídeo aqui então de revelação efetivamente, que foi apresentado durante a live essa que eles fizeram do Jaguar Vision Gran Turismo. Então vamos rolar aqui o vídeo. De volta ao jogo no Gran Turismo. Back in the Game, vamos assistir? Eu não assisti ainda o vídeo de apresentação da Jaguar, então eu não sei muito bem o que me espera. Vou descobrir junto com vocês aí. Chris Shaw, interior de design, ó, cheio dos computadores aí, vamos fazer com o carro virtual, literalmente, né? A gente sabia que o Uber tinha a possibilidade de serem totalmente sem limites, e aí os caras fizeram a Mercedes Vision, aparentemente, da Jaguar. Muito bom, Jaguar. Muito original, gostei do aerofólio traseiro grandão ali. Já bem pronto pra versão de corrida, né? Transmissão do carro totalmente elétrico. Ih, errei. Eu falei que ele ia ser híbrido. Tem um incrível sistema de três motores inspirado no E-Pace e no carro Fórmula E da Jaguar. Tá, então é o Fórmula E, basicamente, vestido de Coupé. A potência é de 750 kW, ou seja, bem mais potente. Pelo menos uns 50% mais da... Ele deve ter uns mil cavalos, mais ou menos. Mais de mil cavalos, então. O Vision GT é um blue sky design, então não há limites. Aparentemente, eles botaram bastante coisa da Fórmula E em cima do carro, e um cockpit de avião aí, muito bem. Olha a asa cheia de movimento, cara. Ficou bonito. Inspirado no veículo como D-Type? Como assim, cara? São carros bonitos, representam a união de arte com engenharia. Cara, eu não consigo enxergar o D-Type no Vision da Jaguar, desculpa. Nós estudamos o formato dos carros e criamos os visuais diferentes que eles apresentam. Tá bom, então. Iremos transpor essa sensação para o carro, mas ainda criar um carro do futuro. Cara, onde é que eles enxergaram o D-Type naquele visto que parece a Mercedes, velho? Tudo bem. Olha, parece a Mercedes, cara! Que coisa absurda! Meu Deus do céu! Ele foi muito inspirado no dia que a Terra parou aquele olhinho vermelho passando para um lado e para o outro. Ou a Super Máquina. É o Knight, né, cara? Com certeza, aquele freio dele é o Knight Rider. Muito bem. Parte das histórias é usar a eletricidade para encontrar novos materiais alternativos ao couro. Ih, é um carro verde, então. Muito bem. É, ele é um carro elétrico e ele tem que ser um carro verde, né? Muito bem. Go Green, vamos lá. É o Preni, cara. Muito bem. Quase uniforme. Também queremos um carro mais tátil, mas ele é um Vision virtual, cara. Perda de tempo. Tudo bem, tudo bem. Criaram uma série de esboços. Quando encontrar o que gostei, o escaneio começa a renderizar no Photoshop. Muito bom. Desenho no computador. Você pode voltar para o papel e fazer um esboço por cima disso. E aí você pode escanear. Meu Deus do céu, cara. Quanto retrabalho. Depois a gente vai para o modelador do computador do CAS para fazer uma revisão em realidade virtual. Muito bem. Realidade virtual permite ver o resultado pela primeira vez. Depois de ter refeito dez vezes, né? Se você gostar do resultado, pode fabricá-lo em argila. Nós trabalhamos nesses dois modelos. Você pode escanear o modelo de novo e trabalhar no CAS indo e voltando. Cara, eles ficaram meses, pelo visto, para poder fazer uma Mercedes da Jaguar. Muito bom. Na verdade, assim, é o Fórmula E. Cara, aquele negocinho lá, a badzinha, parecia a porta de um Tesla, né? Do Model S. Olha se não parece, cara. Cara, na boa, eu estou enxergando a Mercedes, cara. É só eu que estou vendo a Mercedes. Que esse barulhinho, cara? Ele abriu o aerofone atrás. Tá bom, é um Fórmula E que tem a cara da Mercedes e os caras dizem que foi inspirado no D-Type, né? Que é muito parecido, realmente. Ele lembra bastante o D-Type. Só se for em outra encarnação, né, Jaguar? Pô, cara, onde é que vocês tiraram o D-Type nisso daí? Enfim. O que era aquele capacete, cara? Meu Deus. Bom, ficou um carro bonito? Ficou um carro bonito. Mas aí também, né, camarada? É complicadinho aqui. Vamos dar uma espiada rápida aqui. A revelação do Jaguar, hoje tudo em Tóquio. Agora tem fotos dele. Cara, ele lembra muito a Mercedes olhando assim. Sério. Só fechar um pouco a grade. Mas o aspecto, enfim. Muito mesmo. Até a parte interna que a Mercedes não tem, na verdade. Mas que, olhando assim, lembra muito, cara. E a traseira parece muito, assim, o Aston Martin. Isso aqui, cara. Caramba. Olha o Rock It here aqui. Eu até vou botar a imagem dele pra vocês poderem comparar e dizer se eu não tô viajando, cara. Ficou uma coisa meio aquele... O dia que a Terra parou, o robozão no visor e o capacete do Rock It. Só faltou a jaquetinha nas costas também. Aí fechou o pacote completo. Cara, o que que é isso aqui, velho? Tipo... Tá, ok. Nós temos agora os Thundercats aqui. Muito bem. E o D-Type que, tipo, tá meio que sobrando aqui. Porque, ok, a gente se inspirou nesse carro. Só que não. Porque, ó... Olhando eles, não tem absolutamente nada a ver, cara. Tipo, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Olha isso. Nossa, até... Bom, sei lá. Pra mim, o Jaguar ficou muito a cara numa Mercedes, só que elétrica. É um Fórmula E da Jaguar, com a carcaça, assim, muito inspirada em cima da Mercedes Vision. E o visual do piloto totalmente inspirado aqui no Rock Itter misturado com o dia que a Terra parou. É isso aí. Vou dar uma espiada agora na parte do anúncio, que já teve o vídeo, basicamente. Eu até deixei pausado aqui. Pra poder não perder o ponto exato da corrida, que é o que realmente interessa pra gente. Pra poder ver como é que ele vai se comportar. Caramba! Olhando a parte da frente do carro agora, toda pretona ali. Me lembrou muito o Mustang SUV, cara. Olha se não parece. Não sei porquê também, agora que tava mostrando de frente aí o Vision da Jaguar, me pareceu um pouquinhozinho o Ares, assim, do Citroën by GT, cara. Um pouquinho, não muito. Mas mais pela frente dele, pela posição dele, enfim. Mas assim, eu achei o carro bonito. Vamos ver em termos de performance se ele vai ser bom também. Se ele é bom de curva, se ele é bom de aceleração. Vamos ver qual é que é a do Jaguar na prática, no uso, na pista, no pra valer realmente aí. Já que o carro em si, esteticamente, ele tá bem alinhado. Apesar de não ser exatamente uma coisa nova, original, exclusiva da Jaguar. Ele não tem nem lá muito cara de Jaguar, na verdade, na minha opinião. Olha, essa parte, cara, eu não sei, de longe ele me lembra muito o Citroën by GT olhando de frente. O aspecto dele bem de frente. Enfim. Ele é elétrico, então não tem aquela roncadeira básica. Vai ser uma partida lançada, pelo visto. Aqui o esquema tem o Cocobum na frente. Ah, entendi. Eles vão deixar o pessoal correndo junto com o pessoal que é da World Tour mesmo, ali com os pilotos do Gran Turismo do World Tour. Vai ser exatamente como foi aquela vez lá, que tava o Montoya e o Igor Fraga correndo, que tava o Igor dando uma assistência pro Juan Pablo Montoya. É, o mesmo padrão. Agora o Polifone vai começar a entrar nessas, de poder colocar mais gente pra poder aparecer um pouquinho mais aí. Fazer uma interação aí com alguns veículos, tal, lá o GT Planet, Carwatch, Autosport, enfim. O pessoal que já tá ligado no Gran Turismo e agora vai poder tá assistindo. Vamos agora, agora é a hora da verdade. 3, 2, 1 e... É, até que ele faz um barulho legal. Simples. Mas pro elétrico tá bom. Não tem ronco, não tem nada, porque é elétrico, enfim. Basicamente é o Fórmula E, é realmente até o ronco do Fórmula E. Muito parecido. Vamos ver como é que vai ser depois da reta aí. A gente não sabe a velocidade com que ele tá andando, mas tá bem rápido. Bom, pro carro que tem aí bem mais... Nossa, quanta batida, gente. Nossa! O que que tá acontecendo, cara? Eu acho que aí é mais o piloto mesmo. O pessoal não tá acostumado com o Gran Turismo. Tão se batendo todo mundo ali. Mas o cara do Carwatch foi embora, né? Deu muita sorte aí. Ó o Japa aí que tá na primeira posição. Cara, o carro anda bem, aparentemente. Ele é um carro bem agradável. Em termos de direção. E, ó, quando ele pega uma determinada velocidade ou quando freia, ele aciona o aerofólio, né, cara? Olha, vamos ver o aerofólio se abrir aí. Ó, guardou o aerofólio. Bacana. Bem bacana. Deu uma piscada na tela aqui. Foi tudo preto. Mas, ó, ele, cara, ele parece um caça, né, trabalhando ali. Abre que nem um caça na frente. O aerofólio é todo móvel. Enfim, uma coisa toda futurista, realmente. E o carro é o Fórmula E aí, então, vestido de Coupé ao estilo Mercedes. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou deixar rodando aqui isso daqui sem som, só pra eu poder... Opa! Não, não é isso. E, basicamente, então, o que que eu acertei, o que que eu errei de quarta-feira pra cá? Eu achei que ele seria um híbrido, achei que seria muito parecido com o CX-75, mas não rolou, não rolou, não foi. Tá? Ele ficou realmente... Elétrico. Cara, pra mim ele é o Fórmula E, só que botaram uma carcaça de Coupézão em cima e é isso daí, tá? Basicamente é isso. É um Fórmula E de grife. Errei a questão disso, aparentemente errei a questão de potência também. Ele parece ser não tão potente, me pareceu pelo menos. Embora em números ele pareça ser melhor, mas em termos de desempenho eu esperava um pouco mais do que eu vi até aqui. Vamos ver quando é a hora que chegar na atualização ali, como é que ele vai chegar. Ele chegou aos 350 por hora, que era a velocidade que eu tinha falado exatamente. Então, nesse ponto eu imagino que ele vai ficar ali por ali em termos de performance com aquilo que eu tinha mencionado. Ele só é um pouco mais móvel, essa parte do aerofólio atrás, enfim. Mas, grosseiramente falando, é isso. Não é híbrido, é elétrico, é um Fórmula E. E, bom, é isso aí. Agora é esperar vir a atualização. E lembrando sempre que vai ter atualização, vai ter a live da atualização. Então, para mostrar tudo o que veio e dar uma destrinchada bacana para poder enxergar tudo o que está aí nessa atualização 1.47 do Gran Turismo Esporte na próxima semana. Tomara que o Jaguar venha. Vai dar para testar ele na pista, efetivamente, ver qual é que é realmente do carro. Mas ele parece ser um carro bem fácil de guiar, então vamos ficar na torcida. Beleza? Até lá. E lembrando que hoje é sexta-feira, então tem sexta-marcha. Uhul! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.